Música Olá Nação Venegras, tudo bem? Hoje mais um dia, dia 8 de maio de 2013 Estamos aqui pela quarta-feira Para mostrar para vocês um pouco do trabalho aqui na Arena Corinthians E as novidades, ok? Daqui a pouco nós vamos voltar com mais imagens De outros setores para vocês É um mínimo por dentro da obra Vamos mostrar aqui rapidinho o que está acontecendo Até mais Bom pessoal, por aqui nós podemos ver A parte da drenagem do futuro campo Praticamente já coberto Aquela parte das tubulações Já podemos imaginar Quando tiver esse gramado aqui Podemos perceber que está praticamente tudo reto já E o trabalho ele continua Vamos dar um zoom lá na máquina Temos os trabalhadores Ainda focados no trabalho Onde podemos perceber alguns trabalhadores É nessa parte aqui Olha aí Olha aí Temos uns quadradinhos ali Parecendo umas caixas Olha como está diferente Lembrando nessa parte onde estão os trabalhadores Vai ser a parte do sintético Da canaleta para lá Já vai ser a parte do gramado Eles estão trabalhando aí Nesse espaço Então a movimentação mais intensa No que diz respeito aqui A parte do futuro gramado É realmente nessa parte Onde vai ser a parte sintética Bom, desse ângulo aqui É só para vocês terem uma noção Na parte geral A parte dos módulos Temos três trabalhadores Lá em cima Dar um zoom para vocês Olha como funciona o trabalho deles Trabalhador usando Parece que um rolinho ali Pintando Tem que ter coragem Olha lá Os trabalhadores acenando E gritando lá para a gente Muito bacana E ali na superior leste Podemos ver outro trabalhador No detalhe E outra parte que chama a atenção no momento São as estruturas que vão servir de apoio Para a cobertura do prédio oeste e leste A última vez que estive por aqui Não tinha essa estrutura Agora tem até duas Vamos subir Para acompanharmos melhor Tanta parte da torre aí de sustentação Como a parte do meio Do suporte Olha lá Tem um trabalhador Bem ali Bem ali Então essa daqui é uma das novidades De momento também Sol muito bonito Nessa quarta-feira Durante a tarde Ok pessoal Qualquer novidade nós voltamos com outros vídeos De outros ângulos Para vocês aí Um abração e tudo de bom Salve o Corinthians De tradições e glórias Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Tchau 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 Tchau